E aí galera, beleza? Eu sou a Afner Dwarf e vamos continuando com a série de Fallout em New Vegas. Bom galera, agora eu vou fazer essa missão aqui, persuasão pouco amigável. Fale com o líder dos mercenários que está incomodando Jacobstown. Bom, ali ele não tem nenhuma quest para desvendar com ela, então eu vou despachar ela aqui. Vou chamar o Bonnie de novo. Ela é igual o Raul, o Raul que a gente salvou lá na quest do Black Mountain. Ele também não tinha missão para liberar com ele. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. O que está incomodando os super mutantes aqui em Jacobstown. Estão atacando os Brummins. Essa quest aqui eu acho que vai ser bem curta. Essa quest eu peguei aqui com ele, na hora que eu estava fazendo a quest passada aqui com o Marcos. E os caras estão aqui na frente. Ah, isso daqui não é NCR não, cara. São os caras, são mercenários. Ah, eu vi que é NCR, não é de fazer isso aí não, mano. E é bom vocês vazarem daqui, ó. Olha, eu posso usar minha, vou tentar usar minha reputação com a NCR. Ah, são caras da NCR sim, cara, eu acho. Aí, ó. Tirei eles de Jacobstown. Mas o que esses caras estavam incomodando aqui, mano? Esses caras são doidos, velho. Vou matar um Red Scorpion então lá. Necróticos, esses caras vêm incomodar aqui quem está... Quem está na paz, mano. Eu gosto de como você lidou, King. Sem o Knight King ao redor, Jacobstown seria muito pior do que é. Smart, charismático. A hell of a mean streak. Não importa os humanos. Precisa lutar com eles para falar. Ele tem muita pressão com o Knight King, mas ele fala, eles escutam. Eu esperava que ele poderia trazer o Knight King para a cidade de Jacobstown. King é mais mais que a maioria, mas eu sei que ele está pensando em ir de sua própria maneira de novo. Ele é agressivo, impasivo, não pode se sentar por aqui. Está falando da história do King lá, o cara que queria me atacar, né? Na parte passada, né? Que queria o Stealth Boy Mark II, né? Que estava testando na Lily. Quando deu sucesso, o cara veio babando para cima. Tive que usar uma pressão bem alta lá para acalmar a Lily. Foi bom não ter matado ele. Se o Knight King e o Knight King deram o Mojave, procurando para os jovens, as pessoas vão ser matados. Muitos humanos não podem ver a diferença entre os mutantes. Eles podem vir aqui procurando para... Isso é como dizer que Kaisar e Kimbal iriam ouvir um outro. Knight King não tem muita confiança para os outros, mutantes incluídos. Ok. Ae. Pressão completada, hein? Persuasão um pouco amigável. Sabia que seria uma quest bem curta, né? Bom, então é isso, galera. Eu acho que aqui em Jacobstown não tem mais nada para fazer. Tem poucos lugares para eu descobrir ainda aqui no jogo. Acho que... Vou fazer essa missão aqui da... Para ir na Vault 22. Eu acho que eu vou pegar os ovos de louva-a-Deus gigante aqui na próxima parte. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui, encerrando mais uma parte da série de Fallout New Vegas. Obrigado a todos e falou.